Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, Bitcoin 9k infinito, novo golpe de exchange, cuidado. Vamos falar desses dois assuntos, vamos dar uma olhada no mercado, ver como que está o Bitcoin, se ele vai ficar nesses 9 mil, tá? Um recadinho só, vai ter uma live amanhã, tá? Tá? Especial comigo e com o Jefferson da CryptoBR. Deixa eu entrar no meu Instagram aqui. Pronto, vídeo direto aqui, sem edição, deixa eu tirar aqui. Então, vai ter uma live amanhã, tá? A gente vai falar sobre segurança, né? Carteiras hardwallets, pré-venda da Treza e sobre o curso que vai acompanhar. Então, é amanhã, 8 horas da noite de Brasília. E na quarta-feira, deixa eu ver se ele já colocou aqui na CryptoBR. A CryptoBrasil? Não, aqui eu fui, aqui foi eu. Aqui? Não, não colocou a live ainda. Vai ter uma live com o Denis Façano amanhã, tá? Então, não percam. Amanhã não, desculpa, depois da manhã. Amanhã vai ter a minha live com o JR, quinta-feira, no Instagram da CryptoBrasil. Vai ter a live com o Denis Façano, que é P2P, da série de lives sobre P2P. Vocês estão vendo aqui meu notebook? Só um recadinho rápido, antes de eu entrar no assunto. Eu estava fazendo os testes de multi-sig. O que que é? São carteiras multi-assinaturas usando duas Trezors. Então, qual que é o teste que eu estava fazendo? Eu criei uma carteira multi-assinada com duas Trezors, uma One e uma T. Beleza, enviei Bitcoin para lá, tranquilo. E aí, o que que eu fiz? Peguei a Trezor T, a Trezor One, né? Assinei a mensagem aqui no meu computador e depois assinei lá no meu notebook com a outra Trezor, né? Com a Trezor T, para poder enviar os fundos. Ou seja, caso eu tivesse, vamos supor, uma Trezor num lugar e a outra no outro lugar, você pode, com a dupla assinatura, né? É, multi-assinatura, você enviar os fundos. Ou seja, somente envia os fundos se duas pessoas assinarem. Mas isso aí é um recurso que eu vou mostrar lá no curso, né? Mas é bem interessante isso aí, é bem legal, tá? Você poder só enviar os fundos se a outra pessoa autorizar. É bom, na verdade, ter três aparelhos, né? Que dois assinam, que aí não fica dependendo só. Mas isso aí é uma das mais das coisas avançadas que eu vou mostrar no curso, claro. Vai ter toda uma explicação. Bom, vamos lá para o Bitcoin, que é isso aí que eu quero falar. Ó, 9.200, tá aqui. Vamos primeiro dar uma olhada no mercado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, 5.700, tá? 268 bilhões no market cap. O volume nas últimas 24 horas, 58 bilhões. E a dominância do Bitcoin, 63,4%. Então, o Bitcoin está 9.250, tá caindo um pouquinho. Depois de uma subida de ontem, a fase 9.300. O Ethereum também uma leve caída. As moedas, né? Praticamente estável. O BNB subiu 3%. O Chainlink também deu uma... O B Chain. Só que essas moedas que valem pouco, para 10% corresponder aqui é muito pouco. Sendo que o Bitcoin, se subir 10%, vai para a lua, né? Aqui, como a gente pode ver no gráfico aqui, ó. Ontem ele deu uma subida fantástica. Ó. Ontem foi 3%. Ele saiu de 9.75 e chegou a 9.385 e hoje caiu. Ó quanto tempo nós estamos lateralizados nesses 9.000. Direto, direto. Nós estamos desde 27 de maio. Mas desde a primeira vez que a gente recuperou da grande queda aqui, a gente está praticamente aqui, ó. Desde 6 do começo de maio nos 9.000 dólares. Ai, Nilson, o que isso significa? Significa que o Bitcoin não vai subir mais? Ou o pessoal perdeu o interesse? Não. Isso aqui é normal do mercado. Como eu já falei várias vezes, muita gente espera essas altas, né? Seja esse 9.300, seja 10.000 dólares, para poder realizar os lucros. Muita gente realizando lucro, mas tem muita gente comprando. Eu já avisei que o Bitcoin não vai subir de uma hora para outra. Por quê? Porque quem compra em grandes quantidades, compra via OTC, né? Ou seja, mercado balcão fora do mercado normal, da exchange normal. Geralmente baleias ou pessoas que estão desesperadas para comprar ou para vender, colocam ordem. Ou pessoas normais, né? Formiguinhas que fazem o preço subir ou baleias manipulando. Quem compra bastante, institucional, tudo, é um preço fechado. Você trava a cotação e beleza. Você vai comprar 10 milhões? Beleza. Dá quantos Bitcoins? Dá X Bitcoins. E aí você trava a cotação com a empresa e ela vai procurar mineradores, outras empresas, outras pessoas que têm essa quantidade para vender e pega e faz o vende no valor fixo, não alterando. Já contratos futuros, movimentos alavancados, né? Igual eu falei da Binance, isso aí também provoca oscilações no mercado, mas o Bitcoin foi o que menor oscilou nesse tempo todo, tá? Ele teve menos oscilação. Faz muito tempo que não tinha isso, né? A gente estável nos 9 mil dólares, é bom para quem quer entrar agora. Ó, não está nem na alta máxima, não está nem na mínima. Então vai comprando devagar, aos poucos, tá? É isso que eu sempre recomendo. Eu já mostrei um gráfico aqui, eu gosto de mostrar esse gráfico aqui sempre para vocês, para você ter uma ideia que você não pode ser imediatista. Aqui tem, ó, desde 2011, os únicos anos que o Bitcoin ficou negativo o ano todo foi 2014, que foi a MTGOX, se não me engano, e 2018, né? Depois daquela alta fantástica. Então, somente esses dois anos inteiro o Bitcoin ficou negativo em comparação ao ano anterior. Então, aqui no Bitcoin Shards, no Twitter, é twitter.com.br Shards BTC, você consegue ter aqui, ó, a abertura, qual que foi a máxima do ano, a mínima e o fechamento. Então, aqui você vê os preços, tá? Conforme cada ano. Então, somente esses dois anos aqui o Bitcoin ficou negativo. Então, a gente tem que ver a longo prazo. Bom, agora vamos falar dos golpes. Tem mais um golpe aí, né, no mercado. Um golpe cria uma falsa exchange brasileira para roubar Bitcoins e publica anúncio no Google. Assim como eu mostrei da Trezor que os caras criam anúncio com o link falso da Trezor para pegar suas palavras de recuperação e nunca deve colocar lá, a Nova Dax sofreu... A Nova Dax denunciou duas plataformas fraudulentas que podem acessar criptomoedas de clientes após conseguir o login e senha. Então, a denúncia sobre o site malicioso mostra que os endereços fraudulentos utilizados no esquema são Nova Dax e Nova Dax. Nova Dax, que não tem nada a ver com a Nova Dax, que é uma corretora brasileira. Então, ela informou desse golpe, tá? Que ele cria uma exchange fake. Se você tem dúvida do endereço da sua exchange, ó, uma maneira bem simples. É só ir aqui no CoinTrade Monitor. Opa, tá demorando pra abrir. Hoje minha internet aqui tá a carroça. Aqui. Ó, Nova Dax. Clica aqui. Aqui tem as principais actions, o volume negociado. Ele vai redirecionar pra a página da Nova Dax. Ok? Qualquer dúvida também, se pra você verificar se a página é correta ou não, né? É bom ir nas redes sociais, ver se é aí, ó. NovaDax.com.br é igual a BitcoinTrade, é BitcoinTrade.com.br não tem nada de nona Dax, não sei o que Dax, enfim. Fique muito esperto, tá? Golpes existem. Salve nos favoritos a sua exchange, tá? Pra não ficar pesquisando no Google que qualquer hora você vai cair num golpe desse. Por descuido. Às vezes você tá com pressa. Ah, vou entrar no meu exchange aqui. Não. Sempre guarda nos favoritos e entre pelo favorito. Seja exchange de fora, do Brasil, enfim. Eu vou deixar essa reportagem aí na descrição pra quem, né, quiser saber mais sobre isso. E esse vídeo aqui vai direto sem edição. Amanhã, não perco a live, tá? Sobre Hard Wallets que vai ter aqui no canal, tá? Vai ser no canal aqui investimentos digitais 8 horas da noite, beleza? Conto com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, com o resto de quatro tarde. Fui.